Bom, galera, como eu mostrei, tem como colocar lava dentro do caldeirão, dentro do Minecraft. Mas olha só o que acontece quando a gente coloca um caldeirão e coloca lava dentro dele, quando ele tá submergido pela água. Olha só. E aí, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial. Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 curiosidades sobre o Minecraft 1.17 que provavelmente você não sabia. Se você já sabia de algum deles, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. E se, porventura, eu acabar esquecendo de algum, por favor, comenta aqui nos comentários que eu vou fazer a parte 2. Exatamente, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo e vai ser bem legal. Lembrando que eu estou na versão, galerinha, 1.17.1 já com o Optifine ligado. Ou seja, eu posso dar zoom aqui, olha que coisa gostosa, velho. E aí também eu posso vir aqui nos gráficos e colocar no USB ou ilimitado. Eu prefiro deixar no USB, tá? Enfim, olha só. Ah, eu não sei porquê, mas eu gostei de ver carvão logo no começo das cavernas do Minecraft. Eu não sei, eu acho que agora a distribuição dos carvão dentro do Minecraft tá bem mais gostosinha, tá mesmo mais bonitinha e bem melhor do que antigamente, né? Porque, pelo amor de Deus, antigamente a gente achava carvão a codo pelas montanhas do Minecraft, mas eles tiraram, agora eles voltaram com essa ideia, então eu gostei demais. Em mim, antes de começar a falar sobre essas 10 curiosidades dentro do Minecraft, eu peço pra vocês deixarem aquele likezão, porque isso realmente ajuda. E também se inscreve aqui no canal, que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14h15 e às 18h15. Exatamente, galerinha. Então se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Enfim, para começar o vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque são curiosidades bem legais que eu separei aqui pra vocês. Algumas dessas curiosidades eu meio que... Uma casinha da bruxa lá atrás, velho, que da hora. Enfim, alguma dessas curiosidades aqui, eu já gravei vídeos em cima dela, então provavelmente você já deve ter visto alguma delas aqui no meu canal. Então, bora que bora pro vídeo. Bom, galera, olha só o que que acontece dentro do Minecraft. Nessa nova atualização dentro do jogo, a gente pode agora usar o caldeirão de três formas melhores dentro do jogo. E uma das formas que eu gostaria que o Minecraft adicionasse, eles não adicionaram até hoje, tá? E eu vou falar dela agora, tá? Enfim, vou até colocar ele aqui. Bom, galera, agora dentro do Minecraft a gente pode usar o caldeirão de três formas diferentes. Olha só, a gente pode colocar água, lava e também a gente pode colocar neve nelas. E também a gente pode coletar água da dripstone, né? Dripstone caindo águinha. Também podemos coletar lava pela dripstone com lava em cima. E a neve a gente coleta só com um bioma de neve, colocando caldeirão embaixo de algum lugar que esteja caindo neve. Então, essas são as três formas. Antes era só água. Aí depois você adicionou a lava, depois você adicionou a nevezinha. E eu achei muito interessante, tá? Mas aqui, galera, não é uma curiosidade. Esta aqui é uma curiosidade junto com a primeira, tá? E é esta aqui, galera. Eu queria muito que o Minecraft pudesse adicionar e a gente pudesse colocar cores na água do caldeirão, que nem acontece na do de bedrock. Aí, galera, se eu não me engano, a gente pode fazer isso. E aí, depois a gente só ia molhar as nossas... Nossos itens de couro e a gente pintava eles. Então, infelizmente, isso não acontece aqui no Minecraft de Javedígio. Uma pena. Enfim, vamos para a nossa segunda curiosidade, que existe dois tipos de cabras dentro do Minecraft, tá? E uma delas é spawnada apenas com 2% de chance de spawnar dentro do jogo. São elas as cabras. Deixa eu pegar aqui. Volt. Não tem? Ah, tá, tá em português. Cabra. Tá em português agora. Agora eu tô deixando meu Minecraft em português. Não sei porquê. Enfim, temos aqui a cabra normal, que existe dentro do jogo. E também temos a cabra, que também pode ser spawnada aqui pelo ovinho, né? Pelo gerador, que é a cabra berrante. Ou seja, a cabra que berra. Você vai descobrir qual que é a cabra que berra quando você chegar perto dela e ela ficar berrando. Tipo, gritando mesmo. Ela não para de gritar. Eu acho que a gente não tem nenhuma aqui. Deixa eu ver. É. Opa. Não. Ah, não temos. Não temos nenhuma aqui. Porque a chance dela spawnar é literalmente 2% de spawnar. E naturalmente, pelo mundo, imagina num ovinho, né, galerinha? Mas, enfim, pra você saber, existe dois tipos de cabra. A cabra berrante e a cabra normal. A cabra normal, ela também te ataca. Mas a cabra que berra, ela tem mais chance de te atacar e atacar outros mobs também dentro do jogo. Que é uma coisa muito, muito bizarra. Mas, enfim, vamos para o nosso terceiro, que esse daqui é lá no Nether. Então, vamos lá. Passet Block, Nether Portal. Vamos lá para o Nether Portal. E vamos lá e vamos ver o que vai acontecer, galerinha. Eu vou chegar aqui no Nether. Vai dar uma travada no meu PC. Vou até deixar carregar um pouquinho. Porque o meu Minecraft, ele meio que dá uma travada aqui nesse Nether, né, velho? Mas, enfim, estamos aqui no Nether. E eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante. que agora dentro do Minecraft, a gente pode fazer exatamente MLG com Snow Powder dentro do Nether. Por incrível que pareça, tá, galera? A gente pode fazer MLG com Snow Powder, tá, velho? Isso daqui é bem difícil de você conseguir fazer. Eu não vou dizer que é fácil, tá? Mas é uma parada que você consegue fazer dentro do jogo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai! Não, definitivamente eu não consegui, galera. Deixa eu tentar fazer de novo, ó. Vamos lá e... Ó, consegui fazer. Beleza, perfeitinho. Funcionou, galerinha. Então, Snow Powder também vai funcionar agora para você conseguir fazer MLG dentro do seu Minecraft aqui no Nether Update. No Nether Update não, né? No Nether Update é ótimo, né? Isso do que existe. Aqui no Nether, tá, galera? Que é uma das coisas mais interessantes dentro do jogo. Eu achei legal porque no Nether não tinha muito bem como fazer MLG. E agora tem com a Snow Powder. Bem interessante, né? Enfim, vamos para o nosso próximo, galera, que é junto com a Snow Powder. Então, vamos pegar ela aqui novamente. E vamos colocar aqui, bem aqui embaixo. E também a gente vai pegar um esqueleto. Exatamente, galera. Um esqueleto. Por quê, galera? O que que acontece? Agora, um esqueleto... Deixa eu pegar um esqueleto. Esqueleto. Esqueci que tá em português. Um esqueleto. E a gente colocar ele aqui. O que que vai acontecer, galera? Depois de um tempo, ele vai se transformar em um Stray. Assim como acontece com um zumbi afogado. Se ele se afoga dentro da água, ele vai se transformar num Drowned. E agora, no Minecraft, agora o que que acontece? O Stray também tem essa transformação. O que é muito, muito interessante. Porque agora mostra que o Minecraft tá... É mesmo pensando aí em como funcionam as transformações do jogo. Olha só, temos agora o Stray dentro do game. Muito interessante, cara. Achei muito legal isso aí. Achei bem bacana. Se você não sabia, comenta aqui nos comentários. Porque essa daqui, eu também demorei pra saber. Mas se eu não me engano, eu gravei um vídeo pra vocês sobre isso também, tá? Enfim, vamos agora para o próximo. Que esse daqui é bem interessante. E eu não sei muito bem se vai funcionar. Porque eu meio que não testei. Tá? Então a gente vai testar aqui junto com vocês. A gente não, né? Eu. Olha só, galera. O que que acontece? Essa plataforma grande aqui, o que que acontece? Quando a gente fica em cima dela, ela meio que cai. Tá vendo? Ela tem um tempo, ela tem um delay. Mas a gente pode esperar um pouquinho, olha só. E ela volta ao normal. E a gente pode pular por cima dela e tudo mais. E aí ela volta. Mas o que que acontece? Se a gente ligar uma redstone nela, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se vai funcionar? Ó. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Realmente funciona, galerinha. Que da hora. Qual é o sentido disso aqui? Se a gente liga uma redstone, ela não cai. Olha que doideira. Deixa eu colocar. Ó. Esse é o... Ó. Caraca, que doido. Ó. Vamos ver. Ó. Caiu. Ih. Nossa. Que doideira, véi. Ó. Ela liga rapidinho, véi. Qual o sentido? Não faz nenhum sentido. Enfim, vamos lá para o próximo, galera, que esse daqui também é com as cabra, ok? Vamos pegar uma cabrinha aqui. Cabra. Ok. E vamos pegar um balde. Galera, para quem não sabe, também é possível pegar leite de cabra agora dentro do Minecraft, o que é muito, muito interessante e também meio que não faz muito sentido. Na verdade faz, até porque a gente consegue tirar leite de cabra também na vida real, tá? Mas é isso. Vamos para o próximo, que é o seguinte. Esse daqui é muito bizarro, véi. Bom, galera, como eu mostrei, tem como colocar lava dentro do caldeirão, dentro do Minecraft. Mas olha só o que acontece quando a gente coloca um caldeirão e coloca lava dentro dele, quando ele está submergido pela água. Olha só. Então, beleza, galerinha. Vamos colocar ele aqui e olha só. Ele funciona. Só que olha só o que acontece. Quando a gente vem em cima dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar nele. A gente leva dano. E muito dano, véi. Qual o sentido disso aqui? Enfim, a gente consegue pôr Minecraft. Tá tudo bem contigo, véi? Enfim, vamos lá para o nosso próximo, que é o seguinte. Você pode apagar as velas com poções de água, galera. Ou seja, tem agora essas velinhas dentro do Minecraft, tá? E se a gente acender elas, deixa eu acender elas, ok? A gente também pode apagar elas com as poções de águas lançáveis. Olha só. Deixa eu ver. Era para apagar. Oxi, não vai apagar, não? Ih, trolei. Ah, funcionou. Era outra, galerinha. Era essa aqui, ó. Poção... Ah, poção arremesso comum. Ok. É essa daqui. Enfim, funciona, tá, galera? Muito esquisito. Não sei para que vai servir essa daqui. Mas tudo bem, né? Está aí no Minecraft. Então a gente pode usar, tá? Enfim, vamos para o nosso próximo, que esse daqui é muito interessante e eu gostei demais, tá? Esse daqui é uma das melhores atualizações dentro do Minecraft que eu achei, ok? E isso daqui definitivamente é a melhor coisa que o Minecraft fez dentro do jogo deles, ok, galera? Isso daqui, na moral, isso daqui é muito bom. Agora a gente pode usar os carrinhos debaixo d'água. Exatamente, galera. Isso daqui é muito, muito bom. E vamos para o nosso próximo, galerinha, que é o seguinte. As cabras, também dentro do jogo, elas atacam um bloco, um item dentro do Minecraft. Acho que eu posso chamar de bloco, né, galera? E esse bloco é o Armor Stand. Realmente, o Minecraft surpreende a gente muito nada a ver, né, velho? Elas atacam o Armor Stand. Eu não sei muito bem o porquê elas atacam o Armor Stand, mas está aí uma curiosidade para vocês, tá? Eu não sei se elas vão conseguir atacar elas agora, porque a gente tem que encontrar aquelas cabras que são mais agressivas e tudo mais. E como eu não acho que eu não encontrei alguma cabra agressiva aqui, acho que nenhuma delas vai atacar a Armor Stand. Mas acredita em mim, elas atacam sim a Armor Stand, ok, galera? Bom, eu vou deixando o vídeo para aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal que eu vou começar a trazer mais curiosidade para vocês, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto.